Uma boa tarde a todos, eu sou o Luiz, também assim como o João, trabalho com questão da punição, já desde a inovação, agora eu estou investigando de uma forma um pouco mais ampla, tentando de fato propor uma alternativa que é pouco discutida, não existe literatura sobre uma alternativa contratualista. A gente tem ali dois, três filósofos que já pensaram sobre o tema, que já escreveram, mas não tem uma vasta literatura. O meu empreendimento é por esse lado, porque assim como eu mencionei para o João, eu tentei fugir do sofrimento, e eu cheguei à conclusão de que isso não é possível. O sofrimento precisa ser o objetivo da punição e não o mero efeito colateral, como os abolicionistas prévios. Mas enfim, vamos lá. Como eu mencionei, então, vou tentar apresentar uma alternativa contratualista como uma possível forma de justificar a punição. Eu coloco possível, porque eu ainda não tenho certeza que de fato isso vai justificar adequadamente, que é um trabalho embrionário. Eu gosto sempre de definir sobre o que nós estamos falando. A punição é entendida na literatura como um dano intencional que é infringido pelo Estado a um agente tido como infratório. Só que aí nós temos um problema. Se esse dano é aplicado de maneira intencional pelo Estado, a aplicação de dano intencional a um agente, nas situações normais do dia a dia, nós não autorizaríamos se for em sociedade. Então, legitima o Estado a ter esse poder. Esse problema é posto, melhor explicado, pelo David Boone. E para justificar o porquê que o Estado tem esse direito de punir, o professor Dênis apresenta uma distinção bastante didática. Que para você conseguir chegar a uma justificação adequada, você precisa passar por três estágios. O primeiro deles, que eu trago aqui como J1, é você justificar a instituição da punição. O Estado como uma instituição. O que dá ao Estado esse direito. O segundo estágio é você justificar o ato particular punitivo propriamente. Por que você pune um agente específico e não outro? E o terceiro estágio é qual deve ser a quantidade de pena aplicada a cada caso e a qualidade dessa pena. Se ela deve buscar reabilitação, se ela deve buscar só o sofrimento, enfim. Nesta exposição, propriamente, eu não quero tratar de porquê punimos uma ao invés de outra ou qual a quantidade, mas propriamente o que legitima o Estado a ter esse direito. Bom, nós temos, como o João também muito bem apresentou, duas posições clássicas. Uma originada em Kant e a outra em Bentham. Que é o retributivismo kantiano e o consequencialismo em Bentham. Bom, o retributivismo, como o João disse, o que legitima o Estado é a liberdade do agente, que definiu, que agiu errado, portanto é merecedor. O Estado deve puni-lo por uma exigência de justiça. A questão do imperativo que a ter boia. O consequencialismo, ele já tem um olhar para o futuro. E a justificativa se dá mediante a sua capacidade de garantir uma estabilidade social. Ou de restabelecer um equilíbrio na sociedade. Um olhar, então, como eu mencionei, para o futuro. Bom, para justificar o Estado, eu julgo como fundamental você partir de uma teoria política. De fundo, porque isso não vai definir propriamente as ações desse Estado. Muito breve, só para dizer de qual teoria eu estou partindo. Uma teoria contratualista, evidentemente, mas num modelo mais Rawlsiano. Onde ele pensa os princípios de justiça que são aplicados a instituições básicas para gerar, mais ou menos, uma sociedade bem ordenada. Essa sociedade bem ordenada é regulada, então, por uma concepção comum de justiça, que é esses princípios aplicados às instituições básicas. E ela é vista como um esquema de cooperação mútua, básico do contratualismo. Os agentes dentro dessa sociedade, na visão Rawlsiana, eles desenvolvem um senso de justiça adequado porque eles já estão, claro, isso pensando em termos de sociedade ideal. Dentro dessa sociedade, eles já estão inseridos ali, eles desenvolvem um senso de justiça correspondente. Então, pensando em uma sociedade ideal, a gente pode questionar o porquê, em uma sociedade ideal, nós precisamos de uma instituição na punição. E o Rawls vai dizer, bom, porque somos seres humanos livres, racionais, nós temos nossos interesses e a função do Estado é garantir que nós persigamos esses nossos interesses. E isso pode acontecer, em algum momento, desvios em relação à justiça ou atos errados. Então, nós precisamos de uma instituição que corrija esses agentes e que devolva a estabilidade social. Um ideal puramente consequencialista. O consequencialismo, como o João mencionou também, tem críticas que são bastante importantes e algumas críticas clássicas, como, por exemplo, a punição de um inocente, a instrumentalização do agente punido, você usa ele apenas como um meio para obter um fim, que é a estabilidade social, e uma certa arbitrariedade. Se você deseja evitar muito o assassinato, você pune severamente os atos de assassinato. Se você quer evitar o roubo, você pune severamente os atos de roubo. Não tem uma proporção para pena. Você pode, daqui a pouco, punir por morte o roubo. É um absurdo, em teoria. Para ilustrar essas críticas, o Rawls apresenta um modelo que ele chama de Télixman, uma instituição penal estatal com um amplo poder discricionário para o juiz. Ou seja, você tem uma onda de crimes. Imagina você ter uma onda de assassinatos na sociedade. E você não consegue identificar quem é o culpado por essa onda de assassinatos. Então, o juiz e o chefe de polícia, enfim, com um poder discricionário amplo, podem pegar um assassino que está solto, que já cumpriu sua pena, e puni-lo novamente. Dizendo, olha só, assassino, está aqui, a gente puniu. E gerou um benefício social, porque a estabilidade veio, as pessoas estavam legais. E, por algum motivo, sei lá, de sorte, cessou os assassinatos na sociedade. Estaria justificada essa punição. Porque, bom, atingiu o seu objetivo. O Rawls vai dizer que aqui há um erro muito grande ao aplicar os conceitos consequencialistas. Por quê? E aí, para entender isso, ele apresenta duas distinções de régua. Uma delas é você ter uma regra como uma concepção sumária de régua, e a outra é uma concepção de uma regra como uma prática propriamente. Basicamente, na concepção sumária de régua, você vai aplicar o princípio utilitarista de maior bem-estar ou de estabilidade social no caso a caso. É o que os juízes fariam na instituição como o Tess. Ele pega ali, bom, gerou o maior benefício, está justificado, tudo certo. Mas, você pensar na regra como uma prática é completamente diferente, porque o princípio utilitarista é aplicado à regra, à instituição propriamente, à regra, gera uma prática. Por exemplo, e aí ele vai dizer o seguinte, nós não autorizaríamos essa punição do inocente, porque isso, ao longo prazo, é prejudicial para a sociedade, porque a gente não teria uma estabilidade, a gente não saberia quem pode ser punido, quem não pode, porque está tudo uma bagunça. Então, ele propõe criar uma prática que estipule modos de funcionamento e um ordenamento novo para o desenvolvimento das relações humanas orientadas pelo princípio consequencialista. Decisões judiciárias não poderiam ir de encontro a essa prática, as práticas, aliás, que regem a prática punitiva como um todo. Então, aí, reprovaria uma instituição como o Terchman, e há um critério aqui para as penas, porque elas não poderiam ser penas que desrespeitariam a instituição da área, enfim. A instituição da punição, então, a gente poderia... Eu gosto de partir de uma definição. O que eu digo quando eu digo instituição da punição? Pensando nessa concepção prática que o Rawls traz, e aí eu cito ele, né? É impossível dizer o que é a punição ou descrever um caso específico dela sem se referir a cargos, ações e delitos especificados por práticas. A punição é um movimento em um jogo legal elaborado e pressupõe o complexo de práticas que compõem a ordem legal. Então, justificar a instituição é basicamente você justificar todo um aparato estatal punitivo. Mas, então, por que que eu estou aqui utilizando o conceito consequencialista? O Rawls parece fazer uma defesa adequada dizendo que, bom, se a gente olhar como uma prática, a gente não autorizaria a punição do inocente e também nós teríamos um critério para a punição. Parece legal, mas ele ainda contém um problema que é justamente a instrumentalização. Como é que você diz para um cara que ele está sendo punido por uma coisa visando o benefício de outro? Como ele se sentiria? Como ele aceitaria isso? Então, para justificar isso, eu parto, como eu mencionei, de uma base contratualista, o Rawlsian, sobretudo a ideia de posição original e em véu da ignorância, onde os agentes estariam na posição original, não saberiam a sua posição na sociedade, se são ricos, pobres, brancos, negros, outbarkes, enfim, se teriam cargos maiores ou não. não saberiam a sua posição social. Então, pensando nisso, a instituição da punição está ok, ela tem essa visão de estabilidade social, mas ela precisa de um critério de justificação, porque justamente ela não responde à crítica de estabilidade. e esse critério se dá justamente pelo aspecto do contrato, que é a ideia. Bom, você, em posição original, parece que concordaria com uma instituição como a instituição da punição, claro que respeitando alguns critérios que seriam ali estabelecidos. Como eu menciono, a teoria do Rawls, ela é, em teoria, não responde à questão da instrumentalização, mas para buscar responder ela, uma alternativa aqui que eu trago de um filósofo argentino, ele define a punição, não contraditoriamente à que eu apresentei, mas complementar, que a punição é uma espécie da grande família de medidas que envolvem a privação intencional dos direitos, normalmente reconhecidos das pessoas por instituições oficiais, usando os meios coercitivos, se necessário. E aí ele vai dizer, olha, o princípio consequencialista ele não é tão problemático quando se pensa. Por quê? Pensando na ideia de proteção social de estabilidade, a gente tem quarentenas, nós temos confinamentos e isso a gente aceita de novo. O cara está com Covid e deixa o cara 15 dias trancado em casa e está tudo certo, ninguém reclama. Por que que na punição, quando o cara tranca lá coercitivamente, tem um problema? Talvez, e eu arrisco dizer, a questão do sofrimento intencional que eu comentei com o João. Na quarentena, você não tem um sofrimento intencional, você talvez tenha um sofrimento colateral. O cara não quer ficar, enfim, vai ter um efeito colateral, mas não é a intenção. O que justificaria, então, esse sofrimento? E aí, eu arrisco dizer que é justamente o critério do consenso, da aceitabilidade que o agente dá em contrato. E aí, aqui eu trago como exemplo o Críton de Platão. Platão no diálogo com as leis. Claro que são cenários completamente diferentes. Platão busca um dever mais cívico e o que eu quero aqui é só a anuência do agente. Platão, naquele diálogo com as leis, o Sócrates disse que não fingiria da pena que deram, mesmo que injusta, porque, afinal de contas, ele viveu sobre aquelas leis toda a vida dele e nunca questionou e foi de estudar, enfim, se desenvolver, ter os filhos e tal. sobre essa legislação que ele nunca criticou. Criticar lá agora seria uma incoerência e tal. Claro que ele tem um dever cívico, mas ele está dizendo olha, eu aceitei viver sobre essas condições. Então, a minha liberdade é que dá anuência e por isso a importância de um plano de fundo liberal. E aí, também contratual, porque, afinal de contas, então, eu consenti ao entrar em sociedade com instituição como a punição, estar justificado pelo meu consentimento o aspecto de punir. Eu aceito que as pessoas são punidas, a gente aceita que as pessoas são punidas em benefícios de outro. Claro que isso é J1, eu não vou aqui entrar na questão da pena. Por que é importante, já encaminhando para o final, aqui em termos de considerações finais, é que essa concepção contratualista, onde o agente dá a acendabilidade dele para o sistema penal, ele aceita que alguém solta, inclusive ele, se cometer crimes em prol dos outros, completamente coerente com o modelo liberal, que se baseia na liberdade do agente de escolha, mantém o ideal consequencialista de estabilidade e também ele fundamenta a legitimidade J1 no consentimento, que é uma resposta apropriada, que parece, no primeiro momento, para essa questão da instrumentalização. Essas são as referências, eu agradeço a atenção para todos, é, como eu mencionei, um trabalho embrionário, então se tiveram sugestões, críticas aí, estou à disposição. Obrigado, Luiz. A gente abre agora para as perguntas. João? Tenho uma pergunta. Em que medida o aspecto retrospectivo entra na reflexão quando a gente vai ficar tão pelo Estado ou se não entra ou se é só uma questão consequencialista de pretensão? Pensando em termos de instituição, não entraria o aspecto retrospectivo, porque nós estamos falando de qual é a função da punição. É justamente garantir a estabilidade, é garantir, claro, nesse modelo contratualista, pensando que as pessoas não vão ter desvios em relação à justiça. Você vai justamente ter esse modelo de controle social mesmo, de moldar as ações. Pensando em J2, que é um problema que eu não vou ter ali na frente, de justificar por que a gente pune uma pessoa ou não, o aspecto aqui retributivista entra com toda certeza, justamente o ideal de sofrimento, não é, essa quebra de justiça, eu seria punido ou as pessoas seriam punidas, inclusive a mim. Está na anuência, eu diria. Pois é, nessa questão que eu fico mais em dúvida, porque tu faz a distinção de vários princípios da justificação da punição, de ficada do Estado, de ficada na pena, mas em que medida isso não se converge, porque o Estado quer punir por uma questão de estabilidade social, e aí a distribuição, na hora de a gente distribuir a pena, a gente vê a questão retrospectiva, mas quando eu não tenho uma questão retrospectiva que justifique a distribuição de pena, e aí a justificação do Estado, eu não sei em que medida ela não seria solapada. Eu te entendo, e a separação eu faço, na verdade, por uma questão didática, mas no funcionamento do sistema penal como um todo, é completamente imbricado, afinal de contas o Estado é quem define as leis, e, bom, você é culpado ou não de acordo com o que você quebra ou não as leis, ou quebra o contrato, e a gente não conseguiria fugir dessa questão retrospectiva. Claro, a Claire Filkenstein, por exemplo, ela menciona que não existe o J2, só o J1, ali você justifica tudo, e aí ela vai dizer, bom, justamente essa questão da doença, o sujeito deu a doença dele, então, ele está, mas claro, ele está justificado a ser punido se ele for culpado, e aí, desde que gere o bem-estar, é uma teoria como isso. Consequencialismo ou por, assim, é arte. É, é, mais a menos, tem o retributivismo negativo que seria o consequencialismo negativo. Pode entrar no nosso diálogo. É, só um adendo, eu acho, isso que o João falou, eu acho que a tua, a teoria que tu propôs, se eu entendi bem, eu achei muito interessante, na verdade, eu penso bem parecido, é que a função da punição é a prevenção, assim como nas teorias consequencialistas, mas a justificação não é a própria prevenção, quanto que na teoria consequencialista a função e a justificação são a mesma coisa, né? E na teoria que ele propôs, a função da punição é prevenir casos futuros de crimes e tal, e a justificação é aquele modelo contratualista do Rawls. Então, assim, tu evita os outros problemas, né? Tipo assim, por exemplo, o negócio de punir um inocente e tal, quando a função e a justificação são a mesma coisa, parece problemático, porque ele tem um problema com a justificação. Agora, quando tu pune os inocentes, tu tem um problema, pode até ter um problema na função, não tá exercendo perfeitamente a função, mas a justificação tá a salvo, porque a justificação não tá ligada com a função necessariamente, né? Tipo, a justificação é o véu da ignorância lá, é porque seria racional pra todos nós aceitar essas regras. É por isso que é justificada. Então, essa dissociação... abordar com o Estado que pune... Cheguei ao lado do conceito eu acho que essa distinção entre as duas coisas salva a teoria. Tatiana, uma questão aqui que a indisposição com a instrumentalização vem de uma posição kantiana, né? De não tratar a pessoa como um vício mesmo, mas a fórmula kantiana é nunca tratar a pessoa apenas como um meio. Se ela for tratada como um meio, que seja como um meio e como um vício mesmo também. Eu penso, será que teria uma maneira de encaixar essa ideia de que, bom, na medida que você está consentindo com as leis, enfim, a posição, que vai te instrumentalizar de certa forma, mas o seu consentimento quer dizer que você ainda está sendo tratado como um... Eu gostaria de ter vivido ali sobre aquelas leis, né? Ainda a sua finalidade intrínseca está sendo respeitada? Não sei, não consegui fechar ainda, mas... É, a minha ideia é justamente por aí, né? Quando a gente fala de anuência, de consentimento, nós estamos falando de liberdade, que é o que nos assegura a dignidade, que é justamente a ideia de você ser tratado como um fim em si mesmo, que é o ideal da dignidade humana, né? Então, quando você dá anuência a isso, você está sendo tratado. Por isso que, pensando no J3 ali, que é a questão de quanto de pena você não pode ter penas abusivas porque ele estaria desrespeitando a tua humanidade. eu penso, por exemplo, se a mera instrumentalização fosse o problema, eu não poderia ter prestador de serviço, assim, tá entendendo? Não é, não é? O ponto é que ainda assim tem um nível anterior de respeito ao fim em si mesmo da pessoa, né? Verdade, da pessoa. Eu acho que isso, é, eu tentando fechar aqui a conta na minha cabeça, entendi agora, sim. Então, obrigado. Mais alguém? Não? Não havendo mais perguntas, então a gente agradece ao Luiz Miguel. Obrigado.